Olá, bem-vindos ao quadro. Continuando o nosso estudo sobre função injetora agora, a gente já aprendeu o que é função sobrejetora. Vamos passar para a função injetora. Então, vou escrever aqui funções injetoras. Pronto. É isso que a gente quer aprender agora. Continuando com a mesma metodologia, a gente tem aqui um elemento A, um conjunto A, que é o domínio. Está certo? Domínio. E os elementos do conjunto A se relacionam com os elementos do conjunto B, que são os elementos do contradomínio. Está certo? Elementos do contradomínio. E vamos fazer assim. Os elementos do conjunto A são menos 1, 0, 1 e 2. E os elementos do conjunto B são 0, 1, 2 e 3. Vou aplicar a seguinte regra. A regra que a gente vai aplicar é f de x igual a x mais 1. Então, vamos lá. f de menos 1 é igual a menos 1 mais 1, que é igual a 0. Portanto, o elemento do conjunto A, do domínio, ele se relaciona com o 0. O menos 1 se relaciona com o 0. Continuando aqui com o elemento 0 agora. f de 0 é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Então, o 0 se relaciona com o 1. f de 1, 1 mais 1, que é igual a 2. Olha só, o 1 se relaciona com o 2. E o f de 2, que é igual a 1, 2 mais 1, é igual a 3. O 2 se relaciona com o 3. Olha que interessante. Vamos supor que tivesse um 4 aqui, um outro elemento. Está certo? Essa função é sobrejetora? Não é sobrejetora. Por quê? Porque tem um elemento aqui, o 4, no contradomínio, que não se relaciona com ninguém no domínio. Está certo? Mas você observa que, se você escolher dois elementos diferentes no domínio, eles se relacionam com elementos diferentes no contradomínio. O que isso quer dizer? Que se x₁ é diferente de x₂, então, f de x₁ é diferente de f de x₂. Para todos os números, pega aqui, 1 e 2. Os correspondentes são 2 e 3, que são diferentes. Esse tipo de função é chamada de injetora. Essa função é injetora. Como que eu vejo isso no gráfico? Vamos desenhar aqui um gráfico. A gente tem aqui um gráfico. Eixo x e y. De azul, nós vamos fazer aqui a nossa função. Por exemplo, essa função aqui. Você observa o quê? Que para cada elemento no domínio, eu tenho só um correspondente no contradomínio. Está certo? Isso é a definição de função. Para cada elemento do contradomínio, eu tenho só um correspondente no domínio. Diferente da função sobrejetora, onde eu posso ter dois correspondentes. Na função injetora, eu só tenho um correspondente. Então, pegue esse elemento aqui do contradomínio. Olha o correspondente dele aqui no domínio. Está vendo? É só um. Se você traça retas horizontais, essas retas vão cruzar o eixo gráfico só em um ponto. Está bom? Essa é a definição de função injetora. É assim que a gente sabe quando uma função é injetora. Quando para cada elemento do domínio, se você pega dois elementos diferentes, os correspondentes no contradomínio também são diferentes. Que é o que não acontece aqui na função sobrejetora. Olha, você pega menos 1 e 1, o correspondente deles é o mesmo, é o 2. Está certo? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente junta isso tudo. Está bom? Um grande abraço. Tchau.